Oi, oi meus amores! Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Comprinhas que eu fiz para piquenique Música 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 Gle, como assim, sua doida? Que acontece? Ai, minha correntinha estourou, gente Ai, como sou doida? É que eu tenho mania de ficar, tipo, às vezes vou falar e coloco a mão na correntinha Ai, eu tava no mercado hoje e aí, do nada, a bichinha caiu no chão, eu escutei, eu pingei, piquei atrás e põe na minha bolsa Assunto aleatório, né? Mas o que eu fui fazer aqui eu vi que eu tô sem corrente Oi, Jesus, tá? Voltando para o assunto do vídeo Comprei coisinhas pra fazer piquenique, gente, porque aqui a gente vai fazer tudo a caráter O que que acontece? A gente foi fazer piquenique, tudo lindo e maravilhoso E aí o senhor Gustavo falou, mãe, você não podia comprar aquela toalha branca e amarela? Ô, daltônica, branca e vermelha? E aquela C, esse gostinho de fazer o vermelho? Eu falei, tá, filho, o que que a gente não faz pros filhos, né? Tá, meu amor, a mamãe compra Aí a bicha aqui se empolga Ai, comprou, mas comprou tudo Então vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei para satisfazer as crianças Às vezes a gente usa os filhos pra fazer um sonho nosso, né? Tipo assim, sabe quando você vai em algum brinquedo com o filho e fala Hum, tô indo só pra acompanhar, mas no fundo, você que queria ir Aí você fala, nossa, ainda bem que eu tenho um filho pequeno Os meus já não são mais pequenos, então eu não posso mais acompanhá-los em brinquedos radicais, né? De criança Enfim, mágica de enrolação, né? Vou mostrar pra vocês, vou deixar também os valores, tá? Primeiro eu vou mostrar pra vocês essa toalha aqui Xadrez, né? Porque o quê? Piquenique combina com toalha xadrez, branco e vermelho Ó, eu comprei no Mercado Livre E aí deixa eu ver quanto que eu paguei nela, só um minutinho Toalha de mesa retangular xadrez, vermelho e branco A medição dela é 2,20 por 1,50 Então, ó, ela é bem grandona É só você colocar no Mercado Livre toalha xadrez vermelha pra mesa de 6 lugares, tá? Que vai ser essa toalha aqui Ela é gigantesca, gente Então nela eu paguei 50... o valor dela é 52,20 mais 5,90 de frete, tá? Então faz isso com conta aí que eu sou meio ruim de matemática Comprei essa toalha porque piquenique pede toalha desse jeito Peguei, meu povo, a cesta Essa cesta aqui, deixa eu ver o tamanho dela, é a maior Se eu não me engano é a GG, calma aí Porque tem tamanho, né? Tem pequeno, médio, grande Extra grande A família aqui, meu bem Família Buscapé, eu peguei extra grande Então no Mercado Livre tá o nome assim Cesta de piquenique, vime, referência 958, extra grande Nessa sexta eu paguei 72,80 reais E o frete... caramba Nossa, não tinha reparado que o frete já era caro 40 reais de frete Ô Jesus, o que a gente não faz por essas crianças? Ô meu pai Mas aí a gente parcela em 12 vezes E aí fica a parcela que a gente nem vê, né? Gente, eu sou louca do que a gente quer matar Porque às vezes eu... porque eu sempre falo assim Meu, eu não vou comprar as forças, eu vou comprar várias coisas Então se você vai parcelando em 10 mil vezes Tipo por causa das barrigas, que aí você não sente tanto Então o valor dela, sem frete, tá? Porque frete, isso depende muito da onde você mora Mas o valor é 72,80 reais E aí ela é bem grandona Tamanho, como eu falei pra vocês, extra G E aí abre essa parte aqui, ó Tcharam! E essa parte aqui Tcharam! Tá, pega Então essa é a cesta, gente Da chapéuzinho vermelho Pronto, meu povo Ainda no Mercado Livre E por conta do... tudo que eu vou mostrar pra vocês aqui é do piquenique, tá? Eu comprei essas almofadas que tá assim, no Mercado Livre Assento para cadeira, futon Sei lá se eu tô falando errado 40 por 40 é a medida Então nela eu paguei R$19,99 cada uma R$20,00 cada uma E o frete foi R$9,90 Aí eu peguei quatro Porque, né, gostava o Matheus, eu e o Ricardo Então eu peguei uma azul Pro Matheus, que ele gosta de azul Mas na verdade ele falou que agora quer vermelho Não quer mais azul Então ele e o Ricardo vão trocar Vamos resolver lá Peguei pink pra mim R$19,90 cada Aí eu peguei verde pro Gustavo Que ele gosta de verde E vermelho pro Ricardo Que era pro Ricardo Mas parece que agora ele vai trocar com o Matheus Não sei Gente, então Pra que essas almofadas, sua doida? É pra sentar Pra ficar mais confortável Pra... enfim, né? Então eu vou levar Vou deixar uma foto Pra vocês verem como é que vai ficar essas almofadas, tá bom? Aí vocês vão entender ele melhor Porque assim, olhando assim Não dá pra entender nada, né? Gente, eu pensei que era a última coisa do Mercado Livre Mas não Comprei também um repelente citronela Quando eu olhei isso aqui Me lembrei de Ilha Bela Porque quando a gente foi pra Ilha Bela Eles usam esse repelente De citronela Ó, no Mercado Livre tá como? Repelente natural citronela Com óleo Com óleo andiroba Citroília 160 gramas E nele eu paguei R$30,00 R$29,99 E o valor do frete Deu R$6,90 Então R$30,00 Mais R$6,90, né? R$36,90 Vamos arredondar pra R$37,00 Então comprei sim Um repelente Porque quando a gente foi fazer piquenique Meu pai amado Surgiu uns borrachudos do além Eu vim com borrachudo Acho que só não picou meu cérebro O Ricardo então foi pior Porque ele ficou coçando por mais tempo que eu Mas eu fiquei com um negócio desse tamanho, gente Sério Então a última coisa que eu comprei no Mercado Livre Para o chur... Para o churrasco Para o piquenique Foi esse repelente Aí eu fui numa loja Aqui na minha cidade E comprei algumas coisinhas Para o piquenique também Então eu vou mostrar pra vocês Comprei esses copos Porque eu não quero levar copo de vidro Nossa, que susto Vocês estavam quebrados Não quero levar copo de vidro E gente... Tá, deixa eu ver Estou com a notinha aqui Cada um saiu R$5,90 Então o total, né? Porque eu comprei quatro Saiu por R$23,60 Aí eu comprei canequinha cerâmica E eu paguei R$9,99 em cada uma Então deu o total de R$19,98 as duas Aí eu peguei uma rosa E uma azul para o Ricardo Peguei só duas Porque é para a gente tomar café no piquenique As crianças não tomam café Então assim... Estou levando os copos lá Para a gente beber água Beber suco E café para mim e para o Ricardo Essa travessinha aqui, ó Que é o material melanina Eu paguei R$12,99 Amel, tá, gente? Eu dando o ar da graça no vídeo Relevem isso Então R$12,99 Para a gente colocar aqui tudo Este potinho aqui com tampa Eu paguei R$10,99 Aí eu comprei Opa Tá vendo, ó Eu comprei Porque assim A gente vai fazer café lá na hora Então para levar o pozinho do café aqui dentro Fica bem prático Não vai derramar E lá a gente passa nosso café Então... Porque não dá para levar a cafeteira, né? Eu digo cafeteira por conta do Ricardo Porque eu amo passar café Eu odeio café da cafeteira E, dona Miel, gente Enfim, R$10,99 Essa garrafinha aqui R$12,99 Eu ia falar R$12,90 R$12,99 Ó, colocar o suco aqui Tá vendo? Deixar geladinho Então tem essa estampa aqui de laranja R$12,99 Comprei essa travessa de maçã aqui Aí aqui eu vou colocar as frutas Colocar a maçã, a uva, o morango Olha que bonitinho Gente, eu adorei E eu paguei R$5,90 Gostei Peguei esses cubinhos de gelo Gente, eu pareço boba, né? Eu fui mostrar para o Ricardo Moro, olha isso, não sei o que ele Ah, eu já sabia Gente, o Ricardo, para ele saber coisa de casa De cozinha Então eu estou muito desinformada Porque ele já conhecia isso Eu não sabia que era isso É, você vai colocar no congelador É gelo, né? Gelo, só que reutilizável Olha que incrível Então eu vou colocar no congelador Vou esterilizar tudo bonitinho Deixar tudo certinho Colocar no congelador Aí eu vou colocar o suco aqui dentro E vou colocar o gelinho aqui dentro Vai conservar a gelada, gente Olha que maravilha Mas eu vou gravar vídeo para vocês Nos preparativos para o piquenique, tá bom? Então eu fiquem sossegados Eu falei para vocês quanto eu paguei nisso Eu paguei R$5,00 Cadê? R$4,99 Aí eu peguei um isqueiro E paguei R$2,99 Gente, vocês vão entender o porquê desse isqueiro Peguei duas bandejas Uma preta e vermelha E cada uma eu paguei R$17,99 Esse é para colocar os quitutes também E aí, então deu um total de R$35,98 É, ó Estou olhando a notinha aqui embaixo Então essas duas bandejas Peguei dois incensos Cada um R$1,99 Deu um total de R$3,98 Ó, dois incensos Por que que eu peguei incenso, né? O incenso de citronela Porque eu fiquei traumatizada, gente A última vez que eu fui lá Eu vim com um borrachudo estampado Em tudo que é lugar do corpo É, Ricardo Olha, as crianças são incríveis Porque quando a gente foi para a Ilha Bela Os borrachudos me atacaram Eu acho que eu sou um repelente humano Pois é Eu atraio os bichos para mim Mas eu sou repelente para as crianças Porque os bichos não picam as crianças Quando a gente foi para a Ilha Bela Eles tinham um aninho Não vou lembrar Eles eram bebês Eu vim com 14 picadas Quem já foi picada por borrachudo Sabe do que eu estou falando Que uma picada já vale por mil Imagina 14 picadas Então eu vim com 14 picadas de lá De Ilha Bela E as crianças com nenhuma Aí a gente no piquenique Eu vim com um monte de picada do Ricardo E as crianças Nenhuma Incrível Então eu estou traumatizada Daquele lugar Aí eu peguei Além do repelente Eu peguei incenso De citronela também Que eu falei Meu bem Vamos ligar tudo que for de citronela Para ninguém vir para cá Borrachudo, né? Aí por isso O isqueiro, gente Peguei dois incensos Só que aí depois eu fui em outro lugar E eu achei o quê? Tcharam! Achei vela no mercado Aí eu comprei Então eu não vou lembrar Quanto que eu paguei em cada vela R$4,99? Se eu não me engano Não tenho certeza Então eu achei vela de citronela E aí eu vou descartar esse incenso Que aí fica até mais fácil, né? Porque se eu levar o incenso Aí eu tenho que levar o suporte Para colocar o incenso Então aqui já é bem mais prático Duas velas Vela repelente Repelente de insetos Base de citronela Se eu não me engano Foi R$4,99 Então eu vou levar essas duas velinhas E o isqueiro Mesmo assim eu vou usar o isqueiro, né? Porque eu vou acender a vela Gente, foi só isso Isso não Olha só Um evento Praticamente Então foi tudo isso que eu comprei Por conta das crianças Por causa de uma toalha e uma cesta Olha isso Já fiz o banquete Eu espero muito que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários Falando o que vocês acharam Da minha comprinha Vocês são assim também Vocês ficam empolgadas Gente, eu sou pior da criança Eu já fico empolgada Já fico imaginando Fazendo piquenique Fazendo... Gente, eu amo piquenique Sério Eu não lembro de ter feito Quando eu era criança Eu acho que Aqueles desejos que a gente tinha Quando criança A gente vai se satisfazendo Nos filhos, né? Eu acho que é mais ou menos isso Pelo menos eu me sinto assim Mas é isso Chega de enrolação Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar um like E se por acaso Você não está sendo notificado Quando eu publico o vídeo Tem que seguir quatro regrinhas Se é inscrito no canal Então clica no botão inscrever-se Ativar o sininho de notificação Que fica ao lado do botão inscrever-se Dá um like no vídeo Então mete dentro do joinha, tá bom? Ó, cidadão mesmo E também deixar um comentário Qualquer tipo de comentário, tá? Que aí o YouTube vai ver você interagindo E aí isso Ele entende que você gosta do canal Que você quer ser notificado Toda vez que eu publicar vídeos, tá bom? Não se esqueça de me seguir no Instagram Que eu estou um tempo calo com vocês Fuxicando, tagarelando Deixando o saco de vocês É arroba gletai Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau